Um dos primeiros treinos do velhinho, o cara dá a bola no atacante e vai eu, paradão assim, esperando. Eu mexendo assim a cintura, parado. Aí ele no sotaque, eu não sei imitar o português igual os caras imitam. Eu tenho o Diego, os caras imitam certinho, né? Aí ele, foda-se, pá. Ele mete assim, foda-se. Eu, com 70 anos, jogo no teu lugar, assim. Ele falou, mas estás a andar? Estás a jogar parado? O que é isso? Aí ele meio que dizia, onde você aprendeu a jogar futebol pra mim? Eu falei, primeiro treino, irmão. E ele já começou a xingar os outros, xingava o outro, falava assim, vamos ter problema com esse cara. Ou ganha, ou... Não, 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 não.